E quando eu estiver aqui, eu não vou mais permitir Dividir o mesmo espaço com o pecado, o povo não percebe que eu estaria Mas o corra é o que eu vivi, a dor é a minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha O corra é o que existe em mim, e é começar O corra será derrubado, só a lei deve ser aborado Pois em seus olhos, eu esqueci o que esqueci O Senhor tem ciúme de você, meu amado Neste momento em que você tomou a sua decisão de aceitar Ele Quando une o suficiente Salvador Ele passou a ter ciúmes na tua vida Ele te paga, Ele te paga Ele te paga, Ele te paga, Ele te paga Ele te paga, Ele te paga, Ele te paga, Ele te paga Aparei, Amor Aparei, Amor 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 Encoraja ao viver as condições Pega-se e arras, foi a dor da condição Quando compre as oito anos, conversou sobre o sonho E eu te julgar, não vou nunca lutar E eu sei isso aqui no mercado, eu escoltar O que é, não passou pela vida o mar Eu descer as lutas, e eu me sigo outra vez Porém, seu rei, não vou nunca lutar Mas o que é, não sou seu rei E eu te julgar, não vou nunca lutar 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 E quando eu estiver aqui Eu te julgar, não vou nunca lutar E eu te julgar, não vou nunca lutar Que o deserto não vai Se eu consigo outra vez Porém, seu Deus não pode virar Mas o pastor se esqueceu Que o amor de Deus Se tem mais 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 Seu divino está enalto, Doçou fora, Seu vizinho, Em toda a vida, A tua espécie, Se a um cilho, A reforma de viver, Vira com o sol, Tua paz será reformada, Só Ele deve ser adorado. Chegou o salão, Eu sei o que é Ti. Valtem que caí, A igreja criou, Soltadores divertidos, Que estão a dominar. Valtem que caí, A igreja criou, Igreja. Valtem que caí, A igreja criou, Valtem que caí, A igreja criou, Valtem que caí. Valtem que caí, A igreja criou, A igreja criou, Seu vizinho, Tua paz será norma, Tua paz será reformada! Seu vizinho, Tem que coadrar cada um. Posso fora e corrigir, a corra brilha, As minhas festas e anuncio A reforma que me permite me alcançar O meu mar será devolado Seu reino será abandonado Seu reino será abandonado Deus me siriu em ti Amém. 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 Amém.